MECIE MECIE FAMÍLIA Daqui fala o Predador de Notícias Atenção É o Predador de Notícias Mano Primeira coisa Se inscreva no canal Família Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Em todos os grupos De Whatsapp Facebook E qualquer rede social Família Eu quero sugerir também Uma cena pra vocês Uma coisa simples Uma coisa top Uma coisa Top, top, top Vai na descrição do vídeo Tem lá O link do Instagram Do Predador de Notícias O link do Twitter Do Predador de Notícias E o link Do Instagram Do canal MSTV Então sem mais delongas Sem mais blá 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 Vamos para o que interessa E a família Como vocês estão a ver no título É isto mesmo José Eduardo dos Santos Trata o seu cancro Da próstata Na Clínica dos Milionários Na Espanha Tudo isso e muito mais Você acompanha aqui Agora No canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula Você Manega E a família Como eu disse no início Do vídeo Você deve ter visto Vamos ter que ver E ouvir de novo É isto mesmo José Eduardo dos Santos A.k.a. O Zecitumba O arquiteto da corrupção Trata-se Ou melhor Trata o seu cancro Da próstata Em uma clínica Dos milionários Desde 2013 Você está a ouvir É uma unidade de referência No tratamento de cancro Na Europa E no mundo Você está a ouvir É quando você aí No Ande Em Beguela No Bando No Biel No Ambo No Chico Não tem hospital Digno Não tem hospital Lembra-me em uma clínica Não tem O papá Que gasta Milhões e milhões Nenhuma clínica Dos milionários Isso é uma falta De respeito Para os angolanos Isso É uma falta De respeito O Zecitumba Pensou que nós Não íamos descobrir Mas nós estamos Bem atentos Ei Kittumbinha Nós estamos atentos Está a ouvir? Escuta aqui As palmeiras E colunas Iberiais Ao estilo romano Fazem com que seja Confundido Com um hotel Do luxo Mas mano A foto mesmo Do hotel Você vai pensar Você me ouvir Aqui na capa Você pensa Que é um hotel Sério? Mano E há Fogo Ou mesmo Um casino Chama-se Centro Médico Tecnon E a unidade De saúde Oncológica De referência Na Europa E nesta clínica Dos milionários Que Eduardo dos Santos Tem sido tratado A um cancro Da prostata Nos últimos Oito anos Foi aliás Esta unidade Da excelência Que deu origem A relação Que o ex-presidente De Angola Tem mantido Com Barcelona O CM apurou É no piso Número 1 Do centro Ocológico Tecnon Que o ex-presidente Ou melhor Que o ex-chefe Do estado Tem ficado internado Foi no hospital Do Rio de Janeiro No Brasil Que o pai De Isabel dos Santos Foi aconselhado A seguir E os tratamentos Neste centro E quatro médicos Angolanos Que acompanhavam Ou melhor Que acompanhavam Todo o tratamento Em 2013 Quando iniciou O tratamento Nesta unidade José Eduardo dos Santos Ausentava-se De Angola Durante Internamentos De meses Daqui Nasceu a ligação Ao bairro Da elite De Barcelona Em Pedraldes O ex-presidente Angolano E a sua comitiva Ficavam alojados Em mansões De luxo Com piscina Enquanto em Angola A situação Era mantida Em segredo Você está a ouvir Papá Você está a ouvir Pô Xame Eu vou te falar mesmo É triste É triste mesmo A presidência Da república De Angola Tentou sempre Tranquilizar os cidadãos Sem relevar O verdadeiro Estado de saúde Do antigo Chefe do Estado Foram os conselhos Dos médicos Do centro do Tecno Em 2017 Que levaram José Eduardo Santos A preparar A sua saída Para a presidência Ao melhor Da presidência Devido as pressões Em 2019 O ex-presidente Passou a viver Em permanência Em Barcelona Casa de 6 milhões De euros Em bairro da Alite O CM revelou A mansão de luxo Onde José Eduardo De Santos Vive De forma permanente Desde 2019 Fica situada Em Pedrales Aquele Que é O mais exclusivo Bairro De Barcelona O refúgio milionário Tem mais de 1.400 metros quadrados E conta Com uma vasta equipa De segurança Gorilas Gorilas Ameaçam a equipa Do CM Dois guardas Costa De José Eduardo Santos Ameaçaram os enviados Do CM A Barcelona Durante a reportagem Junto à casa Do ex-presidente De Angola Em espaço público Os de segurança Forçam a equipa A abandonar o bairro De forma Não arranjar problema 30 milhões de habitantes É a população Estimada de Angola A área do país É de 1.246.700 km² Riquezas Petróleos Diamantes Ouro Urânio Ferro E cobre São alguns Dos recursos naturais Em que Angola É abundante Áreas urbanas A maioria dos angolanos Vivem na metade ocidental Do país As áreas urbanas São responsáveis Pela maioria Ou menos Pelas maiores Concentrações De pessoas Particularmente Na capital Que é Luanda Presidência José Eduardo dos Santos Hoje Com 77 anos Esteve 38 anos Na presidência Do país Entre 1979 E 2017 Cargo Atualmente Ocupado Por João Lourenço Família Você até pensa Que você tem Banda de dinheiro E você se cuida bem Mano Você não se cuida Você não é nada Mano Olha a clínica Papá Olha a clínica Parece Tá parecendo um hotel Hotel isso Ou um hotel Ou um casinho Tá entendendo Tá parecendo um hotel Essa clínica Tem um rosto Parece Das Gear Collection Do MyWed Pois é Família Tá Até Mesma Oi Poxa Bem bonito Enquanto a população É Angola Não come Não estuda Não tem saúde O dinheiro Que ele gasta Nessa clínica Só o dinheiro Que ele vem gastando Desde 2013 Até aqui Dá pra construir Uma clínica Idêntica A essa É Angola Entendeu Dá pra construir Uma Hospitais Públicos Ou melhor Centro de Atendimento De urgência Em Angola Não temos isso Centro de Atendimento De urgência Não temos E aquele Posto Médico Aquilo Humano Aquilo É podre Pois é Aquilo É podre Família É podre Não se compara Só essa Relva Mesmo Que tá Esse gramado Essa Relva Essas Palmeiras Ué É pra Eles não são Colpados Também O culpado José Eduardo Santos Entendeu O culpado Olha O cota Sabe O cota Sabe Que o empelar Começa a se seguir E se bondar Por isso Que ele nunca Se tratou Em Angola Tá entendendo Não é a toa Que esses cota Não se tratam Em Angola É porque O empelar O próprio empelar Ficam a se seguir Entendeu Ficam a se seguir Ou pelo A se perseguir Tá entendendo E esse Mamo Não é Agora Do empelar Fica a se perseguir Não é da agora Por isso que os mages Não se tratam Em Angola Entendeu É muita inveja No seio Do empelar É muita inveja No meio Do empelar Entendeu Eles ficam a se bondar E é por causa disso Que os mages Não conseguem se tratam Não conseguem se tratar Em Angola Só isso Família Se não Se não seria Outra coisa Entendeu Mas é isso Família Olha Tome nota 2022 Ter a juízo Tenha cabeça Ao votar Pense bem Pense duas vezes Ok Não cometa erro Não faça besteira Pense duas vezes Antes de votar Tá entendendo Porque velho O povo sério É aquele povo Que tira O corrupto Da presidência Vamos derrubar O regime Vamos derrubar O empelar Tá entendendo Vamos derrubar Tudo Que ele seja Família Dos santos Todo mundo Vamos derrubar Todos Entendeu Vamos derrubar Todos É mais ou menos isso Família Deixa sua opinião Aqui nos comentários Então família O vídeo de hoje Foi esse Se você curtiu Mamene Não esqueça De deixar seus comentários Ok De você curtir o vídeo E compartilhar Com todos Teus amigos No WhatsApp Instagram Facebook Ok Todas as redes sociais Compartilha o vídeo Porque isso nos ajuda Bastante Porque isso Também é notícia Você até pode ficar Bem mal chateado Falando Ah isso não é notícia Predador de notícia Mas sim É notícia Porque você não sabia Estás a saber aqui A partir do canal MSTV A TV Que chega até você A TV Que não bajula você Ok família Então Sem mais blá 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 Nos vemos No próximo Vídeo Ok